Galera, mais um vídeo começando aí, ó. Nós chegamos aqui porque Manel hoje está fazendo obra de arte aqui. E hoje ele trouxe o Brutinho. Brutinho hoje não ficou em casa não, não, mano? Por nada, ele estava dormindo e eu decidi acordar ele, cara, para nós... Fazer uma sinalizaçãozinha bem aqui. Ei, Brutinho, agora olha... Tu não acorda cedo não, agora hoje tu acordou cedo, olha... Olha aí, ó. Ele estava dormindo ainda, e eu chamei. Pois é, mas é só porque tu buscou... Poxa mãe. Mas agora assim, por que vocês estão pintando isso aí? É porque, rapaz, aqui é a entrada da cancela e aí... Essa semana eu bati aqui umas vezes aqui, bicho. Eu já vinha... Já tinha encostado o carro aqui já umas vezes. Mas aí, bicho... Essa semana eu tornei a bater, bati duas vezes. De moto ou de carro? De carro. De carro. Antes de ontem eu bati o carro aqui, rapaz. Imbi, por que é que tu vai bater? E aí vai mudar o quê? É porque... Não, rapaz, porque parece que quando a luz der, eu vejo que aqui é a cancela. E aqui é a entrada, porque eu de noite eu não enxergo bem, não. Papai quer dizer que o rapaz já bateu aqui, já? Mas, rapaz... Tu não enxerga de noite, não, mano? Como é o negócio aí? Não enxerga bem direito de noite, não. Oxi... E como é? Até de pé eu já bati aqui, rapaz. Eu entrando aqui de noite, aqui de pé, eu já bati aqui. Rapaz, amarrou conversa mentirosa, rapaz. Sério. Tu tem certeza? Certeza. É verdade? Não, aí tu tem que perguntar para ele, não é para mim, não. Aí hoje, aí tu pinta um e ele pinta, mas tu vai pintar aqui essas estacas também? Essas outras para frente? Vou pintar pelo menos essas duas ali, essas duas para cá. É, hoje tu arrumou serviço, Brutinho, está vendo? Não, mas... Para ficar mais fácil de eu ver aqui... E tu está pintando com o pincel, não é, Brutinho? Não sei como é que a pessoa não enxerga uma estaca dessa... Hein, Brutinho? Hein? Tu está pintando com o pincel, não é? É, mano, mas... Deixa eu fazer um... Eu quero saber se tu está pintando com... Eu quero saber se tu está pintando com o pincel, meu filho. Não me pergunto com nada, não. É com o pincel ou não? Não, é com a mão. Estou passando com a mão aqui. Ai... Eu não estou pintando com a mão aqui. É, mas tem que estar, né? Tem que estar aqui. Isso aqui tem que ser sinalizado hoje, rapaz. Não tem nenhuma marca de batida aqui, não. E nem... É, mano, e como não tem nenhuma marca de batida aqui, então o carro não está amassado, nem nada. O que foi isso aí mesmo? É todo ralado, rapaz. É, manda o arama aqui. Quem encosta primeiro é aqui nos... Ah... Ah... Olha aí, o Brutinho está dizendo que é mentira, mano. Não é verdade. Olha o carro lá, para ver. Está lá inteirinho, rapaz. Pois é. Aí tu vai pintar de branco aí, não é, Brutinho? É, não. É que eu estou passando calo primeiro, para depois vir com a tinta mesmo. Vou pintar de rosa, se você destaca aqui. Rapaz, tu... Para de conversar besteira, rapaz. Tu está pintando até o arama aí, rapaz. Pinta direito, rapaz. Aqui eu pinto o que eu quiser. Está na frente de casa mesmo, minha casa é minha. Olha aí, mano. Ele disse que pinta o que ele quiser. Está certo isso aí? Só não pode pintar o chão. Pinta no que o papai mandou. Depois eu acho que nós vamos passar uma listra branca aqui, olha. No chão? No chão. Para que, rapaz? Está bem sinalizado para ver se... Para enxergar esse cheiro. Rapaz... Rapaz, amarrou o caba mentiroso. Não, é verdade, rapaz. Porque aqui é estreitinho. Hum? Eu já não sou bem bom da vista. E aí eu ainda estou aprendendo a andar de carro. É só no chão se for burro. É o que, rapaz? Não tem que tu encostar o teu aqui. É o que? Vou dizer que tu é burro. Pois é. Aí é o seguinte, rapaz. Está pintando de branco, porque de branco fica mais fácil, né? Ah, de branco fica mais fácil. Pois é. E aí as novidades, mano? O que é que tem apontado por esses dias aí? Rapaz. Hum? Só andando aí por ovumato. Andando por ovumato, de boa, né? Caçando. Caçando nada, rapaz. Eu estava era cuidando de uns bichos aí, rapaz. Fui na chapada essa semana. E fiquei impressionado. Queria ter que vir um casal de índio aí na chapada. Um casal de índio. Um casal de índio na chapada? Mas aqui, rapaz. Nunca vi índio aqui. Como é que tem índio aqui? Pai, quem foi que viu? Foi só tu. Pai, foi só tu que viu esses índio? Só eu que vi. Eu andava sozinho, rapaz. Ah, e aí? O bicho correram quando me viram. Hoje. Eu estava dormindo, porque ele deixou eu aproximar bem. Aham. Pois é. E aí vai pintando, Brutinho. Vai pintando que é para ficar bonitinho, rapaz. Vai pintar e tem que pintar todinho, Brutinho. Aí tem que fazer bem feito o serviço. Está ouvindo? O que é? O serviço tem que ficar bem feito, rapaz. Está bom, pô. Eu já escutei já. Cala a boca agora. O que? O arame? Eu vou ter que arrumar. É verdade mesmo, Brutinho. O arame está todo molo aqui. Então, a história que ele falou é verdade. O rapaz vinha que entrou aí e bateu só nesse fio aí. Encostou só aqui, rapaz. E eu acho que o arame mulegou mesmo. Foi quando eu bati. O carro encostou aonde? Aqui, rapaz. Olha quem não vê que está o arame pintando não. Nessa parte de cima aí encosta mesmo quando vem. É, né? Pois é. Aí tu está fazendo o que? Está pintando mesmo, né? Eu vou pintar aqui agora. Tu, Brutinho. Está aí pintando, né? É não. Não estou pintando nada, não. E é o que que tu está fazendo aí? Estou dando meu rabo aqui. Vou dar o rabo aqui hoje. Está para matar com essa besteira do teu jeito, viu? Porque é que tu sai daqui do poste para ir lá no baldo, aí volta. Não é mais fácil tu pegar um baldo para tu, não? Ou então deixar o baldo no meio? Ou então deixar o baldo no meio? Não, se eu não pegar é porque só tem um. Tu é cego ou tu é retardado? Tu é burro? E não é mais fácil tu coloca ele no meio, não? Coloca ele no meio, já foi do seu rabo. Aí não só o... O que é que tu quer com os empregos dos outros? Com os serviços dos outros? Nada, rapaz. Eu vim aqui. Não, eu vim aqui é porque ele está pintando aqui e eu vim aqui. É porque tu não tem o que fazer mesmo. Aí tu tem, graças a Deus. Ou já apareceu a coisa para tu fazer, não foi? Pois é, aí vem a burra gravar. E as plantações, rapaz, como é que está? As plantações está boas. Está boas, né? Deu muito melancia? Não, melancia, cara. Foi pouca. Foi pouca, né? Foi. Foi quantas mais ou menos? Rapaz, eu não contei não, cara, mas foi bastante. Poxa, foi pouco e agora já foi bastante? Não foi assim coisona demais não, mas foi um pouco bom. Ah, umas 5 e 6 melancia por aí. As 14. Ah, rapaz. E as melancia aqui são grandes e doces, não é? Grande e doces. Rapaz, aí teve melancia aí que eu tive que juntar 5 homens para botar em cima do caminhão. Um dia está daí no quilo, ó. A melancia? Sim. Uma melancia foi 5 homens para levantar a melancia? 5 homens para botar em cima do caminhão. Não. Tu ajudou, Bretinho? Tu ajudou? Eu estava dormindo. Ele ajudou, não ajudou, mano? Eu não. Olha aí teu pai dizendo que tu ajudou, rapaz. Ele ficou com mais força. Rapaz, agora a melancia era grande, viu? Eu apanhei uma melancia com uma. Botava em cima do caminhão, foi mesmo. Foi botar uma melancia no caminhão. Pois é, rapaz. Aí, achando que tu pintou o joelho por quê, rapaz? Hein? Por quê? Tu pintou até o joelho por quê? Estou pintando, vim para cá e foi me pintar. Foi, né? Foi. Ah... Estou até me pintando. Está certo. Aí tu vai pintar ele todinho, isso aí? Não, vou pintar só a parte de dentro mesmo, que é onde ele não enxerga quando ele vem de casa. É como dá para pregar aqui na frente. Não, pai. Mas tu não tem que pintar nele todo, não? E eu não estou pintando todo, não. De um lado e do outro, não. Tu é sério? Porra, isso que eu quero saber, tu vai pintar todo ou não? Vai te lascar, me deixa de mão. Responde! Não me pergunta nada, não. O que é que tu está fazendo aí? Agora lascou, rapaz, mas como é que pode, amor? Hein, Bruto? O que é? O que é que tu está fazendo aí? Assento para passarinho. Fazendo assento para passarinho. É, né? Passarinho vim assentar aqui. Certo, muito bem. Pincel, velho, parece que nem tinta não tem, hein, rapaz? Não, o que eu estou passando aqui é o quê? Parece que o dele é mais pequeno que o meu, que eu já estou terminando de pintar o meu. É verdade, Brutinho, você está terminando de pintar. Você vai pintando feio? Feio? É, né? É. Eita, coisa boa. Eu vou pôr treção para os cupinhos comer os pós. É, cupinho. E aí, Bruto? Cupinho é danado para comer madeira, né? É. Penão lá em casa tem uns que está comendo ferro. Os cupinhos lá de casa comer ferro. É, né? Já comi dois pés da geladeira. O cupinho. 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 Comendo ferro. Rapaz. É verdade, Brutinho? Não, eu não sei não. Vai lá conferir, pai. Tu disse que os cupinhos estavam comendo ferro. Não tem nada não. Aí teu pai vem dizer que tu tem o que comer os pés da geladeira. Não tem nada não. E aí a geladeira caiu? Não caiu porque eu botei uns pedaços de bloco de parra. Aí o teu está ficando bem pintadinho, não está, Brutinho? Olha para cá, rapaz. O teu está ficando bem pintadinho, não está? Está não. O meu não está ficando bem pintadinho, não. Está ou não está, rapaz? Responde. Que tu disse que... Que tu disse que... E o que é? O teu pai me perguntou se está ficando bem pintadinho, rapaz. O que foi? Rapaz. O que foi, rapaz? Aí tu vai pintar o braço? Ah, Manoel, tu não está vendo não o menino pintando o braço, não? O meu já estou quase acabando. E o que foi que tu está fazendo aí? Será que é pintar óleo, pai? Isso aí não vai sair de tu, não. Olha aí. E o que foi? Olha aí. O que é? Ei. O que foi, rapaz? Faltou as pernas. Faltou as pernas. Aí tu é um posto, não é? Tu repinta, Manoel, aqui as pernas dele, ele não está coisando? Ele não está querendo ser bruto? Passa aqui você, nas pernas dele. Deixa eu passar. Será que ele está... Aí tu está dizendo que é um... Passa aqui, aí não vai sair. Sai fora do braço. Aí o que é isso aí? Tu fez isso aí para quê? Estou posto. Agora eu virei uma estaca doida. Agora eu vou ensinar a nossa ação. É. Aí é para ele enxergar quando ele for entrar aqui agora. Eu não sei como é que pode o caba não enxergar duas estacas grossas dessas aqui. Bora, rapaz. Termina de pintar o posto aí embaixo aí, pelo amor de Deus. Vai embora, menino. Tu vai ficar o resto do dia aí. Não, não me atormenta não. Eu não estou fazendo serviço nenhum para tu. Está deixando ele duro. Aí tu fez isso aí, foi para tu. Porque tu acha bonito, não é? Foi, porque eu acho bonito. Sou boceta agora de sinalização. É, não é? É. Olha para cá, rapaz. Tu está cheio de brutalidade, rapaz. Eu não se importo com minhas coisas, não. Tu vai ficar aí até que hora? Está agora lá. Eu me deixo de mal. Vai caçar o seu pai. Ah, mano, ela está indo embora. Termina aí. Termina aí. Termina aí. Termina aí. Ajuda a pintar. Ajuda a pintar. Ajuda a pintar. Pega o pincel, rapaz. Pega o pincel. Ajuda a pintar, rapaz. Para de comer essa besteira. Mas não, porra, é o seguinte, ó. Esse vídeo vai ficar por aqui, mas da próxima vez eu vou... Essa semana ainda talvez eu quero... Viva o cabelo aí, porra. Não, rapaz. Deixa eu falar. Como tu é um cara de plantação e falou das melancias aí, essa semana nós podemos até mostrar lá a tua plantação de... Pronto. Conta mais história sobre... Pronto, nós mostra. Tá bom. Pois... Depois nós aparece aí. Beleza.